Aqui é o seu Luiz, o pai da Nicole. Hoje de manhã a minha esposa estava limpando o quarto da Nicole e pegou o telefone dela com as redes sociais abertas e vi que o senhor estava trocando mensagens e fotos com a minha filha. Não fui nem trabalhar hoje para nós resolver isso aí. Olha se tem cabimento, uma coisa dessa. Minha filha tem apenas 15 anos. Mandar um monte de fotos dessas aí para minha filha. Acho que o senhor quer destruir com a minha família, com a minha vida. A mesma situação de sempre. O bandido se faz passar pelo pai da adolescente. Tenta passar uma imagem de um pai de família preocupado com as consequências de uma troca de fotos íntimas entre a filha e o homem que já caiu no golpe. Conhecido como o golpe da novinha. Geralmente homens casados que não querem ter o casamento comprometido. Geralmente os golpistas escolhem as vítimas pelo Facebook ou qualquer rede social que dispõe de fotos. Com uma página fake, eles utilizam a foto de uma jovem, geralmente de muito boa aparência. A falsa garota pede então que a vítima a adicione. Começa então um bate-papo que segue com frases de elogios por parte do falso perfil da moça. A vítima então, geralmente homens com idade de 23 a 67 anos, acabam cedendo aos elogios e cantadas da moça. Que logo em seguida, o golpista pede o número do WhatsApp da vítima e lhe oferece uma foto íntima. Depois o falso perfil também pede uma foto íntima da vítima. Logo depois, entra o suposto pai da adolescente, dizendo que já sabe de tudo e que pretende procurar a polícia e denunciar o caso. Desesperado, a vítima do golpe cai no desespero. Ao perceber a fragilidade, o bandido acaba chamando para um acordo, solicitando grandes quantidades em dinheiro, para não denunciar o caso à polícia. Sem qualquer alternativa, a vítima do golpe acaba fazendo o depósito ao criminoso, por meio de um pix. A orientação da polícia é que a pessoa evite logo os primeiros contatos, bloqueando nas redes sociais o perfil de garotas com esse tipo de comportamento. Legenda por Sônia Ruberti